Tem que ter um resquício de clãzinhos, né, cara? Um resquício de clã é foda. É, a gente jogou contra esses caras. Eu vi o vídeo hoje, eu acho. O último vídeo que saiu. A gente ganhou ou perdeu? Ganhamos. Acho que ganhamos. A gente ganhou. Nem vi quem era, deixa eu ver. Ah, CTRL, a gente já jogou contra eles. Eu acho que é, então. Acho que é o Clank2GF ainda. Não sei, não sei. Posso estar enganado com ele. Não é ruim. Pode estar enganado. CTRL, jogamos, jogamos. É o Cê tá louco. Nossa. É esse mesmo, Clank2GF. Eles estão em 3 lá. Se fosse o meu clã, sabe qual seria? CTRL? Cê tá louco. Cê tá louco. Essa foi boa. Foi boa. Mas enquanto você tenta tanto, uma hora tem que acertar, né? Cê tá louco. Cê tá louco. É preciso, pra sempre, né, mano? Ai, cara. Vamos embora, né? Pelo menos ele foi útil pra entender o vídeo enquanto ele tá aloadinho. Acabou, cara. O que é raro. Vamos lá. É a luz. A última vez que a gente jogou nesse mapa, matei 8. Vou matar 9 agora. Bater 9. Então, faz favor pra mim. Quero ganhar tudo 3x0 hoje. Entendeu? Igual de 3x0 não é muito sem graça. A última vez foi 2x3. Se for seguir o padrão, vai ser 3x1 pros caras hoje. É. Não, mas é outro dia, outras normas, outras regras. Ah, mas eu não tô importando, mas não tem problema, vai ser. Outras regras. Porque o Hayashi falou, né? Mandinar essa bosta. Ah, é hostage aí. Eu tô de granada, me lembra. Tranquilovski. Nossa, essa cidade tá estranha. Ainda nem consegui entrar. Caralho, tá foda aí já. É em cima, hein, mano. Nossa, agora que meu carrinho ligou, velho. Caralho. Caralho, zelho. É o mesmo de um processador, mano. Na moral. Mano, em cima não é, velho. É sim, é sim. Acabei de achar. Ah, na sala final ali. Caralho, meu mouse tá estranho. Deve ser a mesma parada que tava com o meu, mano. Tava com o teu, mano? A imagem do jogo tá meio zoada. Você que tá zoado, mano. Meu Deus, a sensibilidade tá zoadaça pra mim, mano. Ah, não, de novo, velho. É, a sensibilidade tá um pouco diferente mesmo. Acho que essa atualização tá mais sensível. Tô falando que os caras tão cagando na sensibilidade do jogo, velho. Pô, deixa eu até mexer nisso, mano, na moral. Porque ele tava muito mais alto. A sensibilidade. A sensibilidade. A sensibilidade do jogo, velho. Cuidado aí, sonor, na esquerda. Cuidado que o cara tem um buraco na parede ali. Ah, não. Parece uma atualização de resolução, velho. Porque eu tenho muito mais pixels. Mano, eu não vou conseguir jogar, mano. Olha a sensibilidade. Ah, não, velho. Eu baixei 10 pontos da sensibilidade, velho. Não vai dar, velho. Eu vou deixar assim. Pra mim não mudou. Eu senti que tá muito estranho. Ah, pra mim não mudou também não, gente. Ah, mudou pra caralho aqui. Tá realmente muito mais sensível, mano. Vou fechar até as coisas aqui, mano. Acabou de me ver também, pelo visto. E aí, irmãozinho? É aqui, o cara aqui. Nossa, o cara tava no meu lado. Eu não vi, viado. Nossa, quando eu fui atirar ele já tinha corrido. Meu Deus, a sensibilidade tá muito zoada, velho. Não tem noção. Enfim, foda-se, vai. Merda que ele não conheceu o mapa, mano. Será que tem janela? Tem câmera, inclusive. Tem, ó. Tô sendo avistado. Eu tô sendo avistado andado. Não é essa câmera aqui. Nem sei se a gente tá objetivado. Tá em cima de nós. Ok. Em cima da gente. Eu sei que a gente... Caralho, tá uma parede eletrificada aqui, mano. Se der um rapel ali, isso leva choque. Pizarro. Nossa, que sur... Ai, ai! Caiu. Tá dentro. Parabéns. Teto furado, velho. Teto furado, velho. Teto furado, velho. Teto furado, velho. Não, 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 não. Ó, enemy outside de novo, mano. Ó, só sete portas da esquerda aqui no corredor. Tem um no final do corredor. Peguei um. Porra, é acho. Ó, parece que parou. Por nome do mouse. Beleza. Talvez seja loading de mapa. Na esquerda ou da direita, mano? Tá, e no final do corredor à esquerda tinha um cara. Ah, pior que eles já me viram aqui. Tava com a câmera ativa. Foi. Vou tentar vir pelo outro lado. Tem uma frost, mano? Não sei, viado. Vou quebrar aqui, hein. Bom, vou entrar e atirar. Ai, não... Nossa, fiz merda. Vou morrer. Não, era frost. Vou dentro. Tô dentro do bagulho. O cara na minha direita aqui. Cês tão vendo onde eu tô? Tem um cara bem na minha direita. Bem mais ou menos, japonês, que eu posso ver isso. Ah, ele entrou atirando. Filha de uma puta! Tô sete, vou olhar de carrinho pra ver onde é que tá essa filha da puta. Atrás de você, Stony. Atrás, atrás. Ele tava aí, ó. Tá aqui? Não, não. Atrás do carrinho mesmo, porra. Ah, no carrinho? Ah tá, eu pensei que cê tava falando de mim. Nossa, quase mandei refém pro caralho agora. Olha o cara aqui. Tá tirando refém, velho. Pegou, dá um sangue no refém ali mesmo. Sim, deu uma sangrada. Ai! Tem um lá, tem um lá, tem um lá. Nossa, atirei na cabeça dele, velho. Não, tá metendo. Tô na parede. Tá bem na direita, Stony 7. Tá bem na direita aí. É, mesmo. Atrás desse balcão. É, na direita aí, mesmo. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Tom. Dei dois tiros nela. Para a parede. Boa, garoto. Boa. Boa, gente. Pirainha. Ela tava me espontando. É, tá muito camuflado, senhor. Pô, mas que esquisito esse lance da sensibilidade, né, velho? De cabeça. E aí, teve o mesmo problema do... Quando deu a primeira atualização, mano. E aí, os caras só tão cagando. Na moral mesmo. Eu não tive problema não, né? Eu dou a sua split. Não, né? Na primeira eu não tive problema. Só agora aqui que tá parecendo meio estranho. Também não tenho total certeza, mas... Tá parecendo mais sensível. O que eu tenho com esse ping, velho? E seu processador é ruim. Porque ping tem a ver com o processador. Ué? Tudo é verdade. Se o processador não consegue processar a velocidade da internet... Ah, cala a boca. Para de falar merda, meu cara. É, gente. Vocês não acreditam em mim. Entendi isso, explicação. Por que você acha que ele chama o processador? Porque ele tem que processar tudo que passa no PC. Mentira. Que é que isso chama o processador? Eu não sabia. Ninguém sabia. Caralho. Mas porra, você a cada dia me dá uma lição nova, velho. Aí ele processa toda a velocidade da internet. Pervistado! Caralho, sou 7! Pervistado! Caralho, sou 7! Caralho, eu trouxe metade da minha vida. Só deu 15 de dano. 45, filho. 35, a 4-Head-Pinco. Um ataque. Mano, vou reforçar aqui. Vale a pena, deixa eu ver. Vale a pena eu dar um tiro na sua cabeça. Isso que vale a pena. Néééé, não vale a pena. Vale sim, senhor. Não seja uma pessoa vingativa. Eu vou te matar no próximo. Eu não seja uma pessoa vingativa com tanto ódio no coração, Hayashi. Olha sua boca um pouco. Aqui, ó. Ficou um Coletovs aqui que alguém não pegou. Foi eu que tava botando a sua cama. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Bateu. Entrou essa bosta ainda? Ô, nossa. O cara mandou a Ashe. Eu comecei a fugir na hora. Ainda me deu dano. Bom, eu já quebrei o Thermite, mano. Agora é só proteger bem, aí. Quebrou o Thermite como assim? Ó, em cima, hein. Ó, ó. Em cima aqui na sala do meio. Sério? Não tá mostrando ninguém morto lá. Em cima, Jeff. Ele quitou, então. A Ashe tá por aqui, mano. Mas eu não consigo ver a piranha ali. Achei, achei, achei. Nossa, e ela me levou já. Filha da puta. Ah, foi o Twitch. Na esquerda ou na direita? No buraco da esquerda ou no buraco da direita? Subi na escada alguém aí. Foi na esquerda. Foi na esquerda do buraco. Nossa, quase não tem que ficar no Stolen. Ele tá deitado, Stolen. Tá deitado. Matei, já. Matei, relaxa. Ó, tá passando um aqui. Rache, atrás de você. Atrás de você, Rache. Quase te matei, Stolen. É, Chef. É porque eu ia pegar ela. Entrou na portinha ali. Foi lá. Tá dando a volta. Tá dando a volta. Você vai pegar. Vai, vai, vai. Rússia que você pega. Nossa. Boa. Aí, Jeff. Tá aí. Tá aí. Onde, onde? Na porta aí, na sua frente, velho. É o Fetcher. Ele explodiu a porta, né? Ele explodiu um buraco na parede. Boa, Jeff. Relogando. Survei. O Jeff matou o Lipton ou não? Acho que sim. Foi, foi ele. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Lima. Tá aqui? Uhum. Bacana aqui, ó. Cadê? Qual lugar? Atrás do Jeff. Atrás do Jeff. Tava aí, é. Alguém tá com o refém? Tem ninguém no refém. Veseu aqui, viado. Eu achei que ele já deu certo. Boa. Acabou, não dá? Uhum. Combina aí, vai. O que é isso? Bosta que eu peguei a IK quando eu queria pegar o bagulho. É... Pô, já não vai ser mais 3x1 pra eles. Tava pensando isso. Vamos pra gente, né? Se você queria perder. 3x0. Não, agora que a gente já fez 2, vamos fazer 3 logo nessa porra, né? Eu concordo. Acho que a gente tem que acabar o quanto antes, entendeu? Vamos fazer 3 logo. Eu gosto de resolver as paradas rápido. Responder as paradas rápido. Eu vou dar um TK no SOSET agora porque ele não matou 3 no TK. Vai dar um TK sim. Ué. Eu avisei antes. Entendi. Olha, o PC do Lucas vai explodir, gente. O do Jeff também. Para de jogar. Precisamos resgatar o refém. Você precisa recuperar o almoço. Não é o mesmo lugar de antes. É embaixo. Porque tem uma mulherzana aqui. O problema é saber como desce esse mapa escroto que eu não sei nada ainda. Rapaz, tem uma entradinha muito secreta aqui atrás de uma mala, velho. Caralho, eu sabia de essa. Ó, estão reforçando o chão aqui, ó. Para de marcar o meu carrinho. É o mesmo lugar da gente. O lugar. É. Pode ir por cima, né? Tem um quadradão ali, ó. Não sei se vocês... Ah, não. Já reforçaram lá. Olha as câmeras aqui, mano. Tem sim. Tem uma câmera aqui na direita. Aquela ali, ó. Boa. São três câmeras, se eu não me engano. Mano, é que mapa roubado. Ali em cima dá para fazer um spot, velho. Em cima do spawn, velho. É muito escuro. Tem para a parede aqui, Jeff. Eu vou com raia, Jeff. E olha lá. O gabundão aqui estourou de shot que aí estou ali. Fica esperto. Acho que é um... Vou por cima. Vou por cima. É, filho de uma puta. Você pulou aí, Stolen. Pulou para fora, Stolen. Matei, matei, matei. Otário. O que é esse cara? É pulse, né, mano? É nada. Não, era... Ah, ele estava com a câmera dela. Outra, outra lá, outra lá boa. Nossa, você salvou meu... Tardada. Caralho. Era o pulse, né, que você matou? Não, não era o pulse, não, mano. Não, acho que... Isso é o que eu matei. É, tinha um pulse. Tinha um pulse também. Não, acho que sabe jogar esse Pizarro, entardado. Descenei nível. Ah, foda-se. Entrei. Como que eu não matei ele, cara? Ai, Jeff, meu Deus. Mais alguém? Mais alguém? Caralho, o vagabundo está quitando, hein, mano. Já quitaram os quatro dessa partida já. Mandar o drone, estou, né? O drone aí, drone aí. Até o... Ah, você está olhando a sala aqui da... Não vi ninguém à esquerda. Não vi ninguém à esquerda. Tá, então, eu vou continuar. O Jeff está aqui comigo na direita. Esse deve estar lá dentro. Esse deve estar lá dentro. Tinha uma câmera na cabeça de vocês, velho. Ô, valeu, velho. É porque eu não conheço nenhuma câmera, velho. Aqui dá para entrar, hein? Aqui tem um buraco, ó. Aqui também, aqui também dá para fazer um buraco. Cara, não estou vendo ninguém com o refém. Calma aí, calma aí. Não, eles estão lá dentro. Eles estão lá dentro. Eu estou com o carrinho aqui, calma aí. Eu estou com o gás aqui. Não estou vendo ninguém. Tacaram o gás. Nossa, quase quebrei o carrinho, velho. Tem ninguém no refém, cara. Tem uma trap aí na porta. Mas estão tacando o gás aqui, velho. Eu sei, velho. Calma aí, eu acho que agora... Ah, eu achei ele. Achei ele. Direito ali, Jeff. Está no cantinho, velho. Estou ali, monstrão. Pega o refém, corta. Vai, Jeff. Vai, vai. Vou olhar. Aí, ele me matou ali. Ele pulou ali. Ele caiu. É, ele estava em cima da gente. Cuidado, cuidado com o só 7, velho. O Jeff vai pegar. O Jeff vai pegar. Não, nem precisou. Nem precisou. Ele me deu uns tiros ainda, mano. Ainda bem que o Lipton entrou na frente. A hora que a gente virou ali a sala, ele caiu, velho. Eu mataria ele, mas... Acabou o round de anjinha. 3x0. Chupa. Foi bonito, foi bonito. Lipton 42, que é só camuflagem carnaval. Carnaval. Todo mundo com 3 view, ó. Isso que é gilio. E tira o Lipton com 2. Tá com só, né? Ah, pra caralho.